Consulta de multas, Detran Online O Departamento Estadual de Trânsito, ou simplesmente o Detran, como é conhecido, disponibiliza em seu site vários serviços que podem ser de muita utilidade e também te ajudam a economizar muito tempo, pois ao invés de ter que se dirigir até uma unidade do Detran, você pode fazer isso da sua casa, coisa que não era possível até pouco tempo atrás. Mas vamos lá! Se você está pensando em comprar um carro e quer conferir se ele tem multas pendentes ou até mesmo se você deseja fazer essa consulta para o seu próprio veículo, saiba que já é possível fazer isso online, porém você vai precisar de um cadastro no site do Detran, caso contrário, não será possível. No caso do Detran de São Paulo, para fazer o seu cadastro, você deverá acessar o site www.detran.sp.gov.br e em seguida, do lado direito da tela, na aba onde está escrito Acesse os serviços eletrônicos, clique em Cadastre-se. Feito isso, você deve dizer se é uma pessoa física ou uma pessoa jurídica e, dependendo da opção, informar o seu CPF ou CNPJ. Após fazer isso, preencha todos os dados solicitados, anote sua senha e você terá acesso a diferentes serviços online, como informações da sua Carteira Nacional de Habilitação, o veículo registrado no seu CPF, ou no caso da pessoa jurídica, o veículo que está registrado no CNPJ, e também poderá realizar consulta de multas, consulta de pontos na sua CNH, consulta de agendamentos e aulas teóricas, além de também poder solicitar diferentes serviços gratuitamente. Se você não é de São Paulo e quer fazer a consulta de multas, acesse o site do seu estado e procure por consulta de multas ou infrações e siga o procedimento que for requerido no site em questão. Vale lembrar que, apesar das facilidades disponibilizadas hoje em dia, todos devemos dirigir com consciência e respeito ao próximo, sejam carros, motos ou caminhões. Respeite as leis de trânsito, pois isso pode salvar a sua vida e evitar graves acidentes.